Um incêndio já destruiu o equivalente a quase 10 mil campos de futebol na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Cerca de 77 profissionais, entre agentes do ICMBio, do Ibama e também do Corpo de Bombeiros do Estado, tentam controlar as chamas desde quinta-feira. Dos quase 10 mil hectares atingidos, 7 mil são dentro das áreas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. De acordo com o governo federal, a região é atingida por fogo subterrâneo, que ocorre embaixo das raízes das plantas e é mais difícil de ser combatido. As equipes atuam, encharcando as áreas e cavando trincheiras ao redor dos focos para impedir a propagação. Ainda em Goiás, o Corpo de Bombeiros informou que só no domingo foi acionado para 25 ocorrências de incêndios em vegetação. Uma delas em Planaltina, que você vê agora nas imagens. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido e tudo foi contido pelas equipes. Segundo a Polícia Militar de Goiás, três pessoas foram presas no sábado, suspeitas de provocar incêndios florestais.